Bom, e um assunto polêmico é a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Você sabia que o Tribunal, aliás, o Supremo Tribunal Federal, já determinou que apesar da vacinação não ser obrigatória, quem se recusar a receber a vacina deve sofrer punições previstas em lei? Pois é, e para o direito do trabalho, a recusa pode levar até a demissão por justa causa. As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 já estão sendo aplicadas por todo o Brasil nos grupos prioritários, segundo orientações do Ministério da Saúde. Mas entre a população, há quem ainda se sinta desconfiada e com medo da imunização. Sinceramente, estou com um pouco de medo, né? Só. Aí teve pouco teste, né? Aí vem uma vacina, a gente não sabe muito bem as reações a longo prazo, né? E aí é um sentimento de medo mesmo. Não confio muito, não. Não estou confiando muito. Eu tenho medo. Porque às vezes você está com um problema, acontece outro problema. Aí eu prefiro não tomar. Tomar a vacina contra a Covid-19 não é obrigatório. Mas deixar de se vacinar pode ter consequências como ser demitido do trabalho por justa causa. É o que entende esse advogado trabalhista. Se um trabalhador se recusa a vacinar, ele pode ser punido no contrato de trabalho até chegar à justa causa. Cada empresa vai analisar de acordo com a sua cultura, que é a forma que ela trabalha as punições no contrato de trabalho. Mas eu particularmente entendo que uma advertência seguida de uma suspensão. E aí sim a justa causa é o melhor caminho. Segundo o especialista, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as pessoas que se recusarem a se vacinar estarão sujeitas a sanções previstas em lei, como multa e impedimentos de frequentar determinados lugares. Ele também explica que convicções políticas e religiosas não podem se sobrepor ao interesse coletivo. O empregador é responsável pelo meio ambiente de trabalho, então ele é responsável pela saúde e segurança de todos os trabalhadores. Então quando um trabalhador coloca em risco a saúde e segurança dos demais trabalhadores, e é isso que ele está fazendo quando se recusa a vacinar, ele pode tomar medidas punitivas a respeito disso. Nós temos aqui um conflito de princípios constitucionais. E toda vez que isso acontece, a gente tem que pesar esses princípios constitucionais e chegar à conclusão do que é mais relevante para a sociedade. E nesse caso, me parece que ninguém tem dúvida que a saúde pública é o bem maior que a gente está protegendo aqui. Nas ruas, as pessoas ouvidas pela nossa equipe de reportagem, no entanto, são a favor do poder de escolha do cidadão. Eu acho que todo mundo tem o direito de escolher, né? Se quer tomar ou não quer. Aí vai da consciência da pessoa, né? Eu acho que a gente não pode julgar as pessoas por ter uma escolha, né? É uma situação difícil, né? Tanto do lado do empregador como do lado da pessoa também, que pode também não querer tomar a vacina, que a pessoa tem livre-habito, né? Então é uma situação meio difícil para ambos os lados, né? Eu acho que isso aí já é uma questão assim que não deveria ter essa obrigatoriedade, né? É uma questão de cada um ter a sua própria decisão de tomar ou não vacina. E aí, quer participar do TBC1? Manda para a gente a sua opinião sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Nosso WhatsApp está aberto, é o 32017720. A gente está esperando para saber a sua opinião. 32017720. Aí, você é a favor ou contra a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19? Participe!